Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra gente jogar a beta do Battlefield V É isso aí, saiu e estamos aqui em todos os consoles, tem o Xbox, tem o PC, tem o Playstation 4 A gente tá aqui hoje jogando no Playstation 4 e vamos ver como está aí o Battlefield O Battlefield sempre tem um multiplayer muito divertido, muito grande assim né, com bastante coisa pra você fazer Bastante modos, bastante mapas pra você jogar, então vamos ver, vamos ver como é que tá, vamos ver se o gameplay tá bom ou se não tá E eu aceito, vamos lá, temos aqui ó, Welcome to the Battlefield V, bem-vindo Take on Shock Troops for XP e more Então é um modo novo pelo visto aqui, que é um modo que dura uma semana E tem 5 partes que mudam, tem vários eventos e capítulos no meio dessas 5 partes Aí você ganha XP né, experiência E se você conseguir ir até o final, você vai receber uma dog tag ali, que bosta né Mas tá ali, vamos lá, não era pra dar play direto, o jogo me enganou Mas, vamos ali, vamos jogar esse Shock Troops aqui, vamos ver o que que é É, não faço a mínima ideia do que seja É, e, vamos lá vai Eu não faço, não sei o que que é não Vamos lá Tá, beleza, a gente vai precisar jogar pelo visto, matar 15 inimigos é o objetivo E se a gente conseguir, a gente vai, é, abrir o próximo lá Então é tipo um modo de desafios pelo visto Então você tem que jogar partidas online pelo visto, que tá procurando o jogo ali né E, é, você tem alguns desafios pra cumprir, pra você subir pra próxima fase E dura uma semana pelo visto aí, esses desafios Legal, modo diferente, modo, né, legal Vamos lá, demorou um pouco aqui, como vocês perceberam, pra, né, pra achar Mas vamos lá, temos aqui classes Assault, Magic, Support, Recon Vamos de Assault primeiro, né É a melhor classe, vamos lá, vamos pro pau Vamos começar aqui, os gráficos estão bonitões Estamos em Veneza, é isso mesmo Eu não lembro, opa, aqui é granada É, esqueci qual que corre, beleza Agora eu já lembrei, qual que corre Vamos lá Vamos lá, devagarinho aqui, estamos no objetivo O gráfico tá lindoso Mas é legal que eu não tô encontrando ninguém, tá ligado Tá uma maravilha Opa, 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 opa Boa Boa, Jean Bem, vamos lá Deu um spawn aqui de novo Vamos tentar não morrer dessa vez O cara, o cara que me matou era ruim Eu poderia ter matado ele, mas eu também fui uma bosta, né Então, bosta versus bosta Deu menos bosta Vamos lá, vamos lá Tá tendo fight aqui Aonde ele tá atirando Vamos lá, vamos lá, demos spawn Olha o cara ali, ó Vamos lá Aê, mano Minha primeira morte Vambora Olha o maluco ruim aqui Meu Deus Ai, tinha um do meu lado Que legal Eu tinha dois amigos ali Eles não matam Eu matei dois, três quase Obrigado E me ajuda Pau no cu Nossa Meu cara Que caro Vocês viram ali, né Meu Deus do céu, cara Eu sou ruim, mas pelo amor de Deus, cara Que absurdo isso aqui, mano Ah, vamos lá Vamos trocar de classe, vai Vamos pegar o suporte aqui É... Ih, o que que é? Recon Ah, vamos pegar o Recon Vamos de sniper Aí sim Vamos de sniper E a gente vai dar spawn Deixa eu ver Vamos dar spawn aqui, vai Vamos lá Isso Aí sim que eu gosto E o que que ele tá mirando lá embaixo? Nossa Que porra é essa? Olha isso Tem um cara maluco aqui Ele caiu Vamos lá, vamos lá Nossa Vamos O cara tem dificuldade pra pular os bagulhinhos Olha lá, olha lá No cu No cu Vamos ver se eu vejo alguém daqui Eu vi um cara lá, olha lá Acertei Acertei Vamos ver Vai, velho Recarrega Matei Tá lá Dead Dead Vamos lá Que sniper, mano Que sniper Olha lá Tô te vendo, amigo Vamos lá, vem Aê, mano Aí veio um por trás, mano Que legal Olha lá, olha lá O inimigo lá Ah, não acredito, mano Tinha um cara do meu lado, mano Tinha um amigo do meu lado Os cara não cobre, cara Todo mundo é horroroso Porque os caras não cobre, mano Olha lá Olha lá Vai Meu Deus Errou Nossa Tem um tanque de guerra Opa Opa Vamos tentar pegar o cara ali no carrinho Olha lá Ai, velho Quanta gente Aê No peito Vamos lá Mais um Tá Morreu Nossa, aquele cara também é burro, né E esse aqui, ó Olha lá Uia Vai, vai Vai, vai, vai Merda Toma a facada, desgraçado Morri, mas ganhei a facada Isso No peito Ninguém me ajuda, cara Ninguém me ajuda Vamos Alguém me ajuda Aqui, ó Socorro Nossa Os caras morrendo ali Nossa senhora Me ajuda Olha o outro ali, ó Olha o outro ali, ó Vai, ó Vou pegar você com a minha mão gigante aqui Nossa O maluco passou reto aqui Nossa, velho É uma loucura do caralho Morre Como foi? Vamos lá Ficar aqui agora Tá uma deitada, né Bem Aqui é Battlefield Olha lá Olha lá Uuu Como é que eu uso vida? Eu não sei como é que eu uso vida Aê, vamos lá Ah, pra cima Dá pra se curar Ah, legal Vamos lá Devagarinho O que aconteceu? A tela ficou preta Acabou? Acabou? Eu não sei o que aconteceu A tela tá preta E aí? Oh, piscou o negócio Tava no final O nosso time tava quase ganhando Tinha acabado de fazer duas kills Obrigado, EA Obrigado E aí, pessoal? Essa aí foi a beta Aqui A beta aberta Do Battlefield 5 É... Isso aí Tá legal O gameplay é mais do mesmo Assim Gostei do mapa Que a gente tava jogando ali A gente tava divertido Diferente, né Um pouco mais É... Claustrofóbico Digamos assim Do que a gente tá acostumado No Battlefield, né Um pouco mais fechado Tipo, ele é um mapa bem grande Bem aberto, né Mas ele tem bastante áreas fechadas Assim Pra dar aqueles Encontros Né De perto Assim, pra você mentalizar os caras de perto Então É... Eu achei meio confuso ainda Um pouco Tudo Mas É legal É mais do mesmo Battlefield Pra ser sincero É legal que você é na Segunda Guerra Mundial Porque Né É uma coisa que faz tempo que a gente não tem Jogos aí de Segunda Guerra Né Teve ano passado O... O... World at War Lá, né World War 2 Lá, né É... Mas Sei lá É diferente Battlefield e Coffee Dutch São bem diferentes aí Apesar dos dois serem jogos de tiro, né Mas tá aí É razoável Nada demais Gráficos bonitos Gameplay Me... Me... Legalzinha E... Tá legal Vai Testa aí Baixa Dá de graça pra todo mundo essa beta Vai lá E testa por você mesmo Eu achei Ok Ok Mas é isso aí No mais eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de hoje Não esqueçam de deixar aquele Joinha maroto Que pode ajudar a gente na divulgação deste vídeo Também não esqueçam de se inscrever aqui no canal De acompanhar os outros vídeos E também de seguir as nossas redes sociais aqui da Joinville Games No mais é isso aí Deixem nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal da Joinville Games Um abraço pra todo mundo E... Também aquele famoso Peixe tiro E... 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 Tchau.